Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, esse tem na app link na descrição. Já puxando, uma das coisas que a gente conversou no WhatsApp, que você me mandou uma matéria, e aí eu queria entender, trazendo isso que você vem falando, que não é uma igreja, mas vocês têm também uns objetivos com o que vocês estão fazendo. E uma das notícias que você me mandou foi que tinha uma fake news dizendo que a marcha pra Satanás era pra... Como é que é? Eu fico confuso aqui. Era contra partidos de esquerda? Não, é totalmente diferente. Falaram que era de esquerda a marcha de Satanás que eu criei em todo o Brasil. Ela não é... A marcha de Satanás não foi feita pra nem direita, nem esquerda, nem pra comunista, nem pra oportunista, nem pra direitista, nem pra nada, nem pra nada disso. A marcha de Satanás foi um abre-olho que foi feito. Uma única vez que eu fiz, se alguém quiser fazer por mais, pode fazer, mas isso daí foi naquela época, foi feita pra abrir o olho da população de tudo que já estava sendo acontecido e iria acontecer agora. É uma profecia, foi a marcha de Satanás. Ninguém entendeu isso daí. Foi um abre-olho da política. Vocês podem ver que todos que eu gritei o nome lá, que eu já vou falar já de Eduardo Cunha, vou falar de Marco Feliciano. Esse não foi preso ainda, mas tá por um fio. Tudo o nome de quem eu joguei lá, de todos esses que eu joguei lá no nome, pode ver que foi preso e pode ver que todos esses que eu protestei lá na marcha com o meu povo lá, foram os que mais roubaram no Rio de Janeiro. Crivella. Todos, olha, eu não vou dar só nome aos bois, eu não vou ficar dando nome aos bois, porque são tantos, são tantos. Olha, gente, há uma pioiada nesse Brasil. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Às vezes eu me esqueço até que eu tô vivo. Eu falo, puta que pariu. Que país... É bem aquela música do Cazuza, né? Que país é esse? Pessoas pagando de santo, eu costumo dizer que são ovelhas na pele de lobo, né? Ovelhas... É lobos na pele de ovelha, né? Eu já sou o princípio contrário. Eu sou ovelha... Eu sou ovelha com pele de lobo. Eles são lobo com pele de ovelha. Eles são o contrário. Tanta gente falando de Deus e não fazem nada pela humanidade. A marcha de Satanás, inclusive, falaram que primeiro dizeram que foi a polícia militar que disse que tinha 150 pessoas. Primeiro que a polícia militar não falou nada. Depois, num contente, falaram... Não, aumentaram mais um pouquinho. Que viu, não era por aí. Tinha 5 mil. Só que na virada eu levei 50 mil. Quando ficaram sabendo que tinha 50 mil, levou um monte de gente. Aí os caras quiseram me comprar. Aí os caras, não, porque você tem poder, você é da esquerda. Saiu na revista Veja, que disse que podia ser alguma coisa pró os lulistas, pró o comunismo. Aqui nós não somos comunistas, nós não somos lulistas, nós não somos bolsonaristas. Aqui nós somos pessoas que nós estamos em nome... Eu, pelo menos, eu estou em nome naquela época de ter abrido o olho da população. E se a população prestou atenção a tudo que eu falei, desde o vírus até... Tudo que ia acontecer, a marcha mostrou. Foi isso a marcha de sacramento. Mas o que a galera fica falando, acho que para te contradizer, é que como é que você não é de esquerda se você tem apoio da Coreia, que foi uma coisa que você me passou também no WhatsApp e da China e tudo mais. Como é que é essa relação? Eu tenho apoio, não digo de líderes, eu tenho apoio de amigos de lá. Porque é fácil falar esquerda, é fácil falar que é movimento de esquerda quando não se vive nem direita. Um dia eu perguntei para um cara, você é comunista ou você é... O que você é? Não, eu sou da direita. Eu tenho apoio de empresários. Sim, eu tenho apoio, sim. Tenho amigos lá. Tenho amigos lá. Inclusive, eu tenho uma surpresa, que é aquilo que eu falei para você, no próximo programa que eu quero trazer, até a foto, fazer tudo. Mas isso não é a hora ainda. Mas a gente tem apoio, sim. Eu tenho muito apoio na China, por exemplo, por causa do Kung Fu. Eu tenho muito apoio na Coreia do Norte, por exemplo, por causa que eu tenho soldados lá, colegas, que são colegas meus, que moraram no Brasil. Hoje eles fazem... Ele faz... É frente, são oficiais lá do Kim Jong-un. Eu tenho conhecimento com essas pessoas, mas jamais eu vou falar eu sou a favor a esse, sou a favor àquele. Eu sou conhecido. Eu sou uma pessoa que eu sou totalmente conhecido no mundo business em geral. Mas eu não vou descartar o apoio nem da direita, nem da esquerda. Muito pelo contrário. Só que o que eu quero que seja entendido, por enquanto, até então também não vou sair candidato a nada. Não estou saindo candidato a nada. Estou apoiando uma pessoa aí, mas não estou saindo candidato a nada. não sou extrema-direita, não sou extrema-esquerda. Mas o que eu quero deixar bem relatado é que a gente precisamos vencer o que está aí. E não vai ser eu sozinho, que o Mandurinha só não faz verão. Não sei se é que vocês estão me entendendo o que eu estou falando, né? O Mandurinha só não faz verão. Agora, é lógico que o Estados Unidos vai chamar o moço lá do mal. Não, ele é o mal. É lógico que ele vai chamar o outro do mal. Agora, me responda uma pergunta que eu faço para vocês e para quem quiser responder aí. O que é o bem? O que é o mal? O que é a direita? O que é a esquerda? Ah, mas é a posição disso? É a posição daquilo? Eu aqui, por exemplo, no Brasil, com todo respeito a vocês aí, aqui eu estou vendo oportunismo. Eu não estou vendo comunismo nenhum aqui. Porque aqui o povo fala tanto de comunismo, que o comunismo vai tomar conta aqui, vai tomar conta lá. Só que se eles vissem que o comunismo, primeiro, se o comunismo estivesse vivo, as Cortinas Vermelhas não teriam descido. Existem pessoas oportunistas, não comunistas. Ideologia é uma coisa. Agora, se existisse comunismo aqui, nós já teríamos virado uma... Não digo nem Venezuela, nós teríamos virado uma Veneruela. Nós teríamos ido tudo para o Paredão, nós teríamos ido tudo para a Câmara de Gás, que o comunismo matou muito mais do que o Hitler, se você olhar. Não gosto nem de falar, mas matou muito mais. E tem gente se dizendo comunista, tem gente se batendo no peito, falando não, porque é o Che, porque é camisa do Che. Eu sei que o Che não gostava de um monte de coisa. Todo dia eu vi um monte de gente aí, você entendeu? O Gazela andando aí com a camisa do Che. O Che não gostava dos seis, gente. Para com isso. O Che matava. O Che matava negro, o Che matava homossexual, o Che matava tudo aquilo que não é um pertencimento. Então, o comunismo é bom? Vocês vêm pôr para mim que o comunismo é uma coisa de Deus, é uma coisa do diabo? Não. O comunismo é um proliterado fudido, que as cortinas vermelhas caíram lá na União Soviética. Mas no Brasil não existe comunismo. Aqui existe uma desgovernança mundial. Esse é o meu nome, tanto para os que se chamam de direita, como de esquerda. Existe desgovernância. E se nós não pôr esse trem no trilho, isso vai desgovernar cada dia. O que você é um pertenimento? O que você é um pertenimento? O que você não pôr esse tremendo? O que você é um pertenimento? Tchau.